E hoje eu vou compartilhar com vocês como tem sido a minha rotina de cuidados com o meu cabelo e já posso garantir pra vocês, gente, que é uma rotina de cuidados assim, descomplicada, muito prática porque pensa em uma pessoa que não tem paciência pra coisas complicadas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, compartilhar esse vídeo com a sua amiga e agora sim, bora lá pro vídeo de hoje. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e como eu acabei de falar pra vocês, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha rotina de cuidados com o meu cabelo, ou seja, o famoso, o tão famoso cronograma capilar. Mas gente, assim, esse cronograma é um cronograma personalizado porque é um cronograma descomplicado porque assim, gente, eu não tenho paciência pra ficar ali remexendo muito no cabelo, assim, eu não tenho essa paciência. Então eu criei esse cronograma que não vai se adequar a todos os tipos de cabelo, até porque, como eu falei pra vocês, é um cronograma personalizado, ou seja, é um cronograma capilar que atinge as necessidades do meu cabelo. Se talvez você tenha um cabelo parecido com o meu, talvez esse cronograma possa funcionar com você. Mas lembrando que o meu cabelo, gente, ele é um cacho ali puxando pro 3A, um 3B e um pouquinho do 3C e também meu cabelo é virgem, ou seja, ele não tem nenhuma química nem tintura nele, tá? Então se o seu cabelo tem esse padrão, talvez esse cronograma faça sentido e atenda às necessidades do seu cabelo. E como é sabido, o cronograma capilar é composto por 3 etapas, que são elas nutrição, reconstrução e hidratação. Pro meu cabelo, eu simplifiquei ele de que forma? Passando ele de 3 etapas pra 2 etapas, porque ali na hidratação e na nutrição eu acabo juntando as duas, então fica exatamente 2 etapas. Uma hidronutritiva, que é a hidratação e a nutrição, e uma de reconstrução. E por que eu misturo hidratação e nutrição? Porque, gente, é em via de regra, não importa o tipo de cabelo, o estado que esteja o seu cabelo. A reconstrução é super altamente recomendada que você dê um prazo de 15 dias pra que você possa fazer no seu cabelo, ou até mesmo fazê-la uma vez ao mês. Já a hidratação e a nutrição, ela não tem essa necessidade de um tempo muito espaçado pra você tá fazendo. Então por isso que eu acabo misturando tanto hidratação quanto a nutrição. Eu acho que até aqui ficou tudo bem claro, né? Eu também gosto de tá lavando meu cabelo duas vezes na semana. Eu lavo ou no sábado ou no domingo e na quarta-feira. E o ideal pra quem tem cabelo cacheado e cabelo crespo é tá lavando o cabelo de duas a três vezes na semana. Então você vê aí o que faz sentido pro seu cabelo e o que faz sentido também pra tua rotina. E assim, gente, só foi possível eu montar esse cronograma capilar porque eu conheço meu cabelo porque faz anos que eu tenho o meu cabelo cacheado, o meu cabelo natural. Então eu conheço meu cabelo e sei algumas necessidades dele só batendo o olho mesmo e vendo, tá? Porque eu conheço meu cabelo e eu sei quando ele tá precisando de tal coisa ou de outra coisa. Uma coisa também que eu faço dentro da minha rotina é o seguinte. Eu não costumo fazer sempre um tratamento em todas as lavagens. E gente, isso é muito particular. Por isso que eu falei que esse cronograma, essa rotina de cuidados é personalizada pra mim. Pra minha realidade, pro que eu entendo do meu cabelo. E por que que eu não gosto de toda semana que eu lavar fazer um tratamento? Porque eu particularmente não acho necessário fazer isso. Então o que eu quero dizer é mais ou menos o seguinte. Se eu vou lavar meu cabelo hoje na terça e no domingo. Na terça que vem, eu vou só lavar com shampoo e condicionador. Talvez na próxima lavagem eu faça algum tratamento. Mas normalmente eu não faço. Porque eu não sinto essa necessidade de toda semana tá aplicando algum tratamento. Mas como eu falei, cada cabelo funciona de um jeito e você vê o que faz mais sentido ali pra tu. E assim gente, a reconstrução eu só faço ela uma vez ao mês. Porque como eu falei pra vocês, o meu cabelo ele não tem química, não tem tintura. E não é tão danificado assim. Porque eu sempre tô cortando ele. Então consequentemente eu sempre vou tirando aquelas pontinhas que tá mais ressecada, que tá mais estragada. Então eu sinto a necessidade de fazer a reconstrução apenas uma vez no mês. E pra mim é perfeito, cai como uma luva. E outra coisa também gente. A reconstrução normalmente, ela não entrega um cabelo macio. E isso é normal. É uma característica dessa etapa do cronograma capilar. Já a hidratação e a nutrição, elas tendem a deixar o cabelo bem sedoso, bem macio, bem hidratado. E também bem nutrido. Eu não vou estar aqui falando pra tu neste vídeo, marca de máscara. Porque às vezes a marca que se deu bem pra mim, não vai se dar bem pra você. Mas uma coisa que não muda, gente, confia em mim, tá? Não muda, não importa. A marca é o princípio ativo. Vocês têm que se atentarem ao princípio ativo da máscara de tratamento. Pra realmente saber se ela entrega hidratação ou não. Normalmente máscaras que possuam princípios ativos como óleo de coco, banana, panthenol, babosa. São máscaras mais hidratantes. Se você quer fazer o seu cronograma seguindo as três etapas, tá? Agora já máscaras que possuam bastante óleo. Óleo de rícino, óleo de argã, óleo de girassóis. Enfim, o que for de óleo. E também que possua ali a banana. São máscaras voltadas para a nutrição. E já máscara de reconstrução. São máscara que possui como princípios ativos a queratina, a biotina, o colágeno vegetal, tá? Então esses princípios ativos você vai encontrar em uma máscara de reconstrução. Como eu falei pra vocês, eu junto aqui a hidratação e a nutrição. Então eu sempre procuro pegar máscaras que sejam ali bem balanceadas. Que não seja muito concentrada em óleo. Porque o meu cabelo não gosta, eu sinto que pesa demais. E aí eu acabo fazendo essa hidronutrição pra estar suplementando o meu cabelo de uma vez só. Seguindo as duas etapas do cronograma. E assim, gente, eu não sou neurótica. Às vezes eu passo três semanas sem fazer nenhum tratamento. Quatro semanas. Às vezes eu passo dois meses sem fazer reconstrução. Porque eu não sou esse tipo de pessoa que fica neurótica. Que quer ter o cabelo perfeito, lindo, maravilhoso a todo momento. Não sou desse grupo. Tenho um pouquinho de preguiça de cuidar do cabelo. Tenho sim um pouquinho de preguiça. Tenho. Até é demais. Outra coisa também que eu gosto de fazer pra facilitar, pra se tornar mais prático. Essa minha rotina de cuidados é usar máscaras. Principalmente quando nas duas lavagens eu vou fazer algum tipo de tratamento. Eu gosto de estar usando máscara mais rápido. Ou máscara de dois minutos, de cinco minutos. Ali mesmo no banho que você não precisa sair do banheiro e esperar a máscara agir. Agora quando eu estou com tempo, estou inspirada. Ou quando realmente eu quero fazer uma hidronutrição power. Ou eu quero fazer realmente uma reconstrução. Aí eu aplico a máscara, saio do banheiro, deixo ela agindo ali por quinze, trinta minutos. E depois eu venho enxaguando normalmente, tá? Eu espero muito ter ajudado vocês. Agora me conta aqui embaixo se tu gosta do cronograma capilar mais descomplicado, mais fácil. Aquele negócio mais prático. Se você é assim como eu. Ou se não, você gosta realmente de seguir ali as três etapas do cronograma. Sempre fazer tratamento nas lavagens. Me conta aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber, tá? Então é isso gente, vídeo de hoje. Um grande beijo, fique com Deus. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. 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 Tchau.